Oi, pessoal! A gente começa agora mais um vídeo com os destaques da semana aqui no Senado. O relatório da reforma trabalhista foi apresentado na Comissão de Assuntos Sociais e por um acordo entre governo e oposição, na mesma reunião foram lidos quatro votos em separado a matéria. O projeto deve ser votado na semana que vem e segue para a Comissão de Constituição e Justiça. O Dia de Combate ao Trabalho Infantil foi tema de uma sessão especial e o Senado ingressou em uma campanha mundial pela causa, uma iniciativa do indiano e Nobel da Paz Kailash Satyarth. Ele participou do lançamento da mobilização por aqui. Você pode clicar neste link para ver como foi e saber mais sobre os desafios do Brasil nessa área. E o plenário do Senado aprovou o projeto que institui a Cédula Imobiliária Rural. O objetivo é facilitar o crédito para produtores. A proposta permite que apenas uma parte da propriedade rural seja apresentada como garantia de financiamentos. Se inscreva no nosso canal para receber as notícias em primeira mão. E o Senado também está nas redes sociais. Até a próxima!